Música Tô correndo atrás de um namorado Tô chorando, me arrastando Nessa época você está me enganado Tá pensando que já é dono do meu bem Só porque eu te amei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor, pensa que é a minha próxima hora que eu vou O que você quiser só pedir que eu dou É que eu não lembro que eu tô até de sedução Amor, amor, falta de uma vez que você está entendendo Faça essa roupa e vive uma mulher Vendo que esse corpo bate forte com o coração Por mim não Por mim não Por mim não Por mim não Não é só para o que você está me enganado Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL